Oi gente, e aí como é que vocês estão? Vocês estão bem gente? Eu tô iniciando mais um videozinho aqui pro canal. Hoje é domingo e eu precisava fazer a introdução desse vídeo, né, que foi gravado há um tempinho atrás, né, e tava sem introdução. Aí eu falei, vou gravar agora, aproveitar que eu tomei um banho, lavei o cabelo. Gente, antes eu não separava o sábado e o domingo, né, só que ultimamente eu tenho muito feito isso, só que eu tô separando o sábado e o domingo, assim, pra eu descansar mesmo, sabe, tipo, fazer vários nadas da vida, nem pra me arrumar, tipo, nem pra fazer ruim essas coisas, não tô fazendo, tipo, no final de semana. Tô simplesmente só descansando, porque eu mereço, eu passo a semana todinha trabalhando, de manhã, de tarde, de noite, e aí eu separei o final de semana realmente pra ficar mais de boa. E aí, é... eu fui dar uma olhadinha, agora vi que esse vídeo tá precisando de edição. Foi um vídeo bem legal, que eu mostrei algumas coisas bem legais pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem, né, foi um vídeo que eu fiz com muito carinho e vou tá postando hoje pra vocês, tá bom? Beijos e bora pro mês. Eu amo demais ficar nessa partezinha aqui debaixo da casa. E agora, eu acho que são quase 11 horas da noite, eu tô por aqui. Acabei de ir lá em manhã, acordei ela. Ela tava dormindo, mas eu fui porque eu queria chá de bolo, né, porque eu sou intolerante à lactose. E passei o dia todo comendo esse bolo aqui que o Pai não fez, que é um bolo de coco perfeito, minha gente. Olha isso aqui. Dá água na boca até. Bem fofinho. Maravilhoso, eu fiquei besta com esse bolo que o Pai não fez. Bolo de coco com cobertura de chocolate, uma ganache. Porque a gente faz do jeito que a gente gosta, né? Foi manhã que fez e ficou perfeito a ganache e o Pai não fez o bolo. Aí eu aproveitei, não tinha o chá de boldo, né, aí eu peguei essa maçã. Eu vou comer maçã com banana. Aí eu trouxe um pouco de trigo. Goma de tapioca. E é sobre. Toda vez que eu vou lá, eu trago alguma coisinha. E é isso, gente. Aí eu vou guardar agora essas coisas. Vou fazer um cafezinho aqui. E vamos... E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 No meio mesmo no meio Legenda por Sônia Ruberti 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 Agora caiu, agora caiu, eu escutei Ô Mari, desde quando tu gosta de pudim, vai amor, que ninguém tá aguentando não Nem eu tô aguentando, vai Eu tô comendo primeiro Que lindo, ficou perfeito, cara Tá vendo que foi a calda que tava segurando ele lá Lindo, maravilhoso Gente, perfeito, ó, vocês vão arrumar a gente no decorrer do tempo, viu, que ele é assim mesmo, brincalhão Aí, mas é isso, é só o terço Não é à toa que minha família, por parte de manhã, é de circo, né Vamos lá ver a pizza, ó que maravilhosa Essa pizza a gente comprou lá na, não foi Conecte não, gente, foi outra pizzaria, que eu esqueci agora o nome A gente pediu frango com catupiry e calabresa Agora a gente vai lá pra manhã e pai Eu vou tirar foto ainda, amor, pra colocar na capa E deixa eu virar a câmera aqui pra finalizar Então, gente, a gente vai finalizar esse vídeo por aqui Porque a gente vai lá na casa dos meus pais, né, como eu falei Pra gente comer, a gente tá com fome E também já é um pouquinho tarde, né Então a gente quer deixar eles dormirem E é isso, que bom, né Que tivemos a oportunidade de comemorar o aniversário de pai Eu vou finalizar por aqui Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, dá tchau, amor Tchau